Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sim, meu povo, tira o domingão de folga, eu tava precisando descansar, mas não poderia deixar de produzir o vídeo pra segunda de manhã, né? Então desejando uma ótima semana pra todos nós, semana de retorno de campeonato paranaense pro Atlético. Tem jogo muito importante no Campeonato Brasileiro, principalmente pela sequência que o Atlético vem vendo, né? Então o jogo contra o esporte, que naturalmente encerraria esse turno do Atlético, mas o Atlético ainda tem o jogo contra o Flamengo. Ficou um jogo muito importante, um jogo que o Atlético precisa vencer pra encerrar o turno da melhor maneira possível, levando em consideração que fica cada vez mais complicado você imaginar uma vitória contra o Flamengo, não pelo Atlético, mas pelo nível da equipe carioca. Então o jogo contra o esporte é realmente pra ganhar moral nessa disputa aí, pra entrar no segundo turno de alma lavada. Mas vamos ter uma ideia sobre essa reta final de temporada do Atlético. Eu acho legal, a gente tá chegando num momento muito importante da temporada. As competições vão se afunilando pra um momento mais decisivo, pra um momento de realmente você entender qual vai ser a briga do clube. E eu acho que tem muita gente ainda não entendendo onde o Atlético tá, ou se tá entendendo, tá fazendo pouco caso. O que eu não acho que deveria ser feito. Acho que é um momento de apoio, acho que é um momento de entender que é uma temporada realmente acima da média. Mas vamos falar um pouquinho dessa relação da torcida com o clube. Porque eu ainda vejo muitos torcedores falando Ah, esse time do Atlético é péssimo. Ah, esse time do Atlético não presta. E eu busco entender por que é um time que faz uma temporada realmente bem acima da média, ainda não consegue convencer o torcedor. E num primeiro momento existiu uma cobrança muito grande por um time mais intenso ofensivamente. Essa melhora ofensiva aconteceu, mas naturalmente uma piora defensiva foi constatada. Mas eu acho que falta essa relação que se cria no estádio, sabia? O torcedor Atlético, eu acho que ela precisa ainda ver esse time na arena. Eu acho que até o final da temporada, naturalmente isso vai acontecer. Seja por alguma das várias competições que o Atlético joga, né? Mas eu acho que no primeiro momento que os caras assistirem o Teranjo, que os caras assistirem como time do Antônio organizado, capacidade de um Jader, capacidade de um Bissoli, eu acho que essa relação naturalmente vai melhorar e vai se ver. Esse Atlético 2021 é um bom time, é um time com muito potencial, é um time que cresceu muito da temporada passada, sabe? A gente fala, ah, é uma temporada de reconstrução. Não acredita que se reconstruir é de um ano só. A temporada passada foi de reconstrução, essa continua. A gente vem ganhando novas referências, a gente vem desenvolvendo jogadores. Jogadores também deixam o clube, por exemplo, como é o caso do Vitinho. Então é um Atlético que vem se moldando. É a tendência que cada temporada a gente veja um furacão mais forte, a gente vê contratos muito longos, desde os jogadores mais jovens, até dos jogadores que vêm chegando aí. Por exemplo, a gente deve ter uma sequência muito boa do Terence de algumas temporadas com a camisa do Atlético, do Babi de algumas temporadas com a camisa do Atlético. Então isso é um ponto a ser levado em consideração. Mas indo para o campo e bola, eu vou falar um pouquinho sobre o time do Atlético. Um momento que eu considero na defesa, do meio, do ataque. E começando lá atrás, a gente vive um momento bem complicado. Acho que o momento que esse canal esperava chegou, depois do jogo contra o Palmeiras, o Antônio vai lá, vai conversar, vai trocar uma ideia e fala para se reerguer no Campeonato Brasileiro, a gente precisa ser o time que a gente era e se repaginar defensivamente. Por que eu uso o termo repaginar? Porque não adianta uma mudança ou outra. Ah, o Pedro Henrique tem que ser reservado. Pedro Henrique tem que ser reservado. Mas é uma mudança no modelo de jogo. Na maneira que o Atlético entra nas partidas. Na maneira que o Atlético lida com a pressão na saída de bola do adversário. O Atlético precisa sufocar mais, o Atlético precisa incomodar mais, sabe? O Atlético precisa parar de desperdiçar bola no início das jogadas. Das próprias jogadas. Então é uma mudança grande. É uma mudança que precisa de tempo. E o Atlético finalmente vai ter uma semana para realmente repetir alguns movimentos. Qualificar. Quanto tempo o Atlético não tinha uma semana sem um jogo importante? Na quarta-feira, na quinta-feira, na terça-feira. Então acho que vai ser uma semana bem significativa para esse quesito defensivo. Agora a gente pode falar do meio. O meio que querendo ou não perde o Vitinho. Não sei que o Vitinho é um atacante, mas pensando na escalação do 4-2-3-1. A gente tem cinco jogadores no meio-campo. Vamos levar isso em consideração. Eu acho que o meio do Atlético tem uma questão ali na cabeça de área que é interessante. Porque quando o Richard joga bem, o Atlético joga bem. A questão é que quando o Richard não está num grande dia, ele atrapalha bastante. Ele dificulta o funcionamento da equipe, sabe? Enquanto o Palmeiras não esteve num grande dia. O Palmeiras tira o Christian do jogo, anula o Christian. E a gente tem muita dificuldade na saída de bola. Então acho que está na hora de botar um grande ponto de interrogação. Será que mesmo com todas essas questões, vale a pena ter o Richard com a importância que ele tem hoje no time do Atlético? Com a relevância que ele tem hoje? Sendo que é um jogador que acaba o contrato em breve assim. O Eric contra o Palmeiras novamente entra bem. Eu falo para vocês, sem a menor dúvida. É o meu meio-campo ideal. É o Eric Christian Terange. O Christian é um jogador que eu acho que a gente pode e deve exaltar também, sabe? É um jogador que vem crescendo muito de rendimento nessa reta final de temporada. É um jogador que vem entregando bastante. Óbvio, contra o Palmeiras foi anulado, mas também não é só um alto nível do jogo contra a LDU. É um alto nível que a gente vê cada vez mais constante, cada vez entregando mais. Cada vez o time sente mais a diferença quando tem o Christian, quando não tem o Christian. Acho que o Léo, se tadinho, ele vive uma boa fase também, mas não chega a ameaçar a titularidade. É um 12º jogador ali de muita qualidade. E vamos falar do rei, né? Porque eu vou até fazer um vídeo sobre ele hoje, mas não devemos menosprezar o rei Terange assim. Muita gente vem cansando de fazer a pergunta. O que acontece com o Terange? Cara, eu não sei o que se imaginava da temporada do Terange, mas o Terange continua jogando bem. O Terange joga bem contra o Palmeiras. O Terange joga bem contra a LDU. O Terange joga bem lá em Quito contra a LDU, criando a sua melhor chance. O Terange joga bem contra o Atlético Uniense na Copa do Brasil. O Terange tem uma queda em alguns jogos, mas também é um jogador que está cada vez mais em evidência. Agora tem o papel do próprio jogador e também da comissão técnica de fazer com que ele receba as bolas com mais espaço. O Terange vem sempre sendo sufocado. Enquanto o Palmeiras buscou por um lado, buscou pelo outro, buscou por dentro, sempre se movimentando bastante. A movimentação tem que ser uma base do jogo do Atlético. Não adianta um jogo estático, não adianta um jogo que os jogadores esperam a bola no pé. Não adianta, sabe? Então, na frente, acho que de alguma maneira você tem uma mudança de característica muito grande com a saída do Vitinho. A chegada do Jader está nítido, cristalino, que o Pedro Rocha ainda não está em condição de ajudar. O Jader é um meia, o Jader é o cara que vai trazer o jogo para dentro, sabe? O Vitinho era mais esse cara de profundidade, deu algumas assistências assim. Mas aí você vai me perguntar, Thiago, a gente perde muito sem o Vitinho contra o Jader? Não acho que perca, só muda. Mas acho que, por exemplo, a gente tem mais qualidade para jogar em pequenos espaços com o trio Nicão, Jader e Terange. A gente tem mais capacidade criativa, sabe? O time foi um cara que explode esse quesito criativo dele mais para o momento final da temporada. Aí você tem, do outro lado, o Nicão que vem fazendo seus últimos momentos com a camisa do Atlético, pelo menos é o que tudo indica, e naturalmente vem jogando muita bola, como costuma fazer. Para mim, o melhor jogador do time nas últimas partidas, decidindo nos momentos importantes, sendo muito relevante, sendo muito importante para a gente ter um Terange no jogo, para a gente ter um Abner, um Jader no jogo pelas inversões de bola. Então, hoje, se a gente for pontuar dia 30 de agosto de 2021, o Nicão é, sim, nosso melhor jogador. E na frente, eu acho que a gente ganha bastante com a volta do Bissoli, um atacante que eu acho que a torcida começa a reconhecer ele pela primeira vez jogando no time organizado do Atlético. Então, é natural que a gente olhe e veja o Guilherme tomando conta dessa posição, um jogador que é um atacante de muita qualidade. Desde que voltou, são 77 toques na bola e 3 gols. Já é o cara com a melhor média de gols do time. Já tinha 2 gols no Paranaense antes de sair. E é um jogador que, assim como o Atlético, ele vem sendo lapidado. É um jogador que, na temporada passada, já foi o artilheiro do clube. Agora, a gente fala de um jogador que volta, faz partidas de um nível muito bom. Até mesmo o jogo contra o Corinthians, que ele entra e vai muito bem, assim, se movimentando, saindo da área. O ataque do Atlético, ele perde um pouquinho de velocidade com o Vitinho. Então, repito, precisa ser recompensado com muita movimentação. E o Bissoli traz essa característica, uma versatilidade muito grande, um repertório muito grande de generalização. Então, ponto a ser destacado. Vamos falar agora um pouquinho das competições, fazer um panorama nas competições. Começar com o Campeonato Paranaense, jogo essa semana. Paranaense, minha expectativa, assim. Imagino que a gente vá entender que até pelo desnível, assim, do Campeonato Paranaense, realmente o Atlético é um time bem superior a todos os times que estão na competição, não apenas ao Cássio Caviel. A tendência é que a gente seja campeão, não imagino nenhum desfecho fora disso. O Tetra Campeonato, eu acho que ele tem um valor muito significativo para a torcida. E, por exemplo, pode ser um momento muito especial para o Masevido, para o Jadson, jogadores que não vêm recebendo tanta oportunidade, mas podem ter ali seu brilho na temporada com mais minutos. Pode ser um caminho também para a gente fazer alguns testes com os jogadores da base, um Romulo, um João Pedro Goura. Então, acertando alguns detalhes ali, dar mais sequência para os reforços, como passou em Pedro Rocha. Então, acho que o Paranaense, ele pode ter a utilidade dele. Copa do Brasil. A gente sabe que é muito difícil a gente imaginar um título de Copa do Brasil quando você tem Flamengo e Atlético Mineiro na disputa. E a gente pode ter os dois, sabe? Se o Atlético passa do Flamengo, a probabilidade é que seja um Atlético Mineiro na final. Então, eu já boto o pezinho atrás e fico pensando. É uma competição muito difícil, mas pode ser uma competição que, por exemplo, se o Atlético passa do Santos e entra um bom dinheiro. Então, acho que pode ser um foco que o Atlético deva ter e também vai disputar, né? Independente se o Flamengo tem um time muito melhor e realmente tem, vamos lá disputar, vamos entender. Mas primeiro, passar do Santos. A gente sabe que na Vila Belmiro nunca é fácil. Na Copa Sul-Americana, faltando três jogos para o título, eu acho que não pode ser diferente. É nenhuma ambição diferente de ser campeão. De conquistar esse bicampeonato. De mostrar para a América do Sul quem é o verdadeiro Atlético. E eu acho que é uma temporada muito simbólica na Copa Sul-Americana. Porque é um Atlético que vai crescendo junto com o nível das equipes, sabe? Numa primeira fase de Metropolitanos, Alcas e Melgar. Aí depois pega o América de Cali, que já era melhor que todos esses times da primeira fase. Agora pegou o Melideu e elimina o Melideu, que é um time muito forte. E agora vem o Peral. Ele, afinal, pode ser um Bragantino, mas torceu para um Libertar passar, né? Menor problema quanto a isso. Então acredito que o Atlético tem essa ambição e essa possibilidade de trazer mais um título, um título relevante, um título que bota ele na Copa Libertadores. Então dá um up, dá uma levantada, transforma uma temporada muito boa. O Atlético já faz uma temporada que ainda não vinha desempenhado no século, né? Pelo menos uma quarta de final, uma semifinal. Sempre quando o Atlético se sobressai numa competição e outra competição ele chega, até as oitavas de final já faz uma campanha melhor. Então pode ser uma temporada histórica, pode ser uma temporada muito significativa com esse título, com esse bicampeonato sul-americano. E para terminar o campeonato brasileiro, que eu acho que é o maior alvo de preocupação da torcida do Atlético. É eventual que a gente foque nas Copas. É eventual a gente entender que a gente pegou uma sequência complicada de times que vêm crescendo na competição, de times que não têm a divisão de foco. Então o Atlético vem numa sequência que eu acho que não deveria acontecer. Eu acho que se tivesse focado no campeonato brasileiro, a gente estaria eventualmente no G4. Mas agora também é olhar para essa sequência que vem agora de esporte, de América Mineiro, de juventude, que não são times tão simples, mas acreditar que o Atlético pode se recuperar na competição. Ainda não é terra arrasada no campeonato brasileiro. Não acho que seja muito motivo para a gente se preocupar, mas sim para a gente se alertar. Então terminando esse balanço, eu acho que a gente aborda vários pontos interessantes e as ambições continuam vivas e o Atlético continua muito vivo na temporada. E eu acho que 2021 a gente pode encerrar como um ano muito expressivo, um ano muito legal, um ano de conquistas grandes, ou pelo menos uma classificação da Libertadores. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!